Eu sou Luiz Adriano, sou diretor da Escola Municipal Cardeal Câmara da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Estou na função há três anos, sou diretor há três anos. Nós estamos no bairro de Parada de Lucas, numa horta da Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro. A horta carioca está instalada numa escola da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Parada de Lucas. A escola está situada numa comunidade de baixa renda. Nós atendemos basicamente os alunos da comunidade de Parada de Lucas e Vigário Geral. Cerca de 99% dos alunos são da comunidade de Parada de Lucas. A horta carioca é um projeto que eu conheci numa outra escola, onde trabalhei há três anos. E no processo de eleição para diretor da escola, observei que era um espaço que estava desocupado, com matos crescendo. Foi quando eu fiz o contato com a Secretaria de Meio Ambiente e o Júlio. Foi muito solícito, veio à escola, observou o espaço. E há um ano, há dois anos na verdade, vamos completar dois anos, nós estamos com as hortas cariocas aqui funcionando na escola, atendendo a comunidade. Mães vêm à escola, às vezes no período de colheita, e levam parte do que é produzido para suas casas. Outra parte é destinada à merenda escolar. Ajuda, é um complemento para a merenda escolar. Tempero, hortaliças, a gente usa na merenda escolar. E o trabalho tem sido muito positivo para a escola. Nós temos desenvolvido alguns projetos. Tem uma escola da zona sul do Rio de Janeiro, a Escola Sesc de Ensino Médio, que vem à escola sempre no segundo semestre de cada ano e realiza projetos com os alunos aqui. E os alunos, os nossos alunos, vêm também. E é um contato que eles têm do meio ambiente, de conscientização. Então, tem melhorado e eles gostam sempre de visitar a horta. A prefeitura do Rio tem um cardápio diversificado para os alunos. Então, a cada dia da semana, eles têm um cardápio, uma alimentação diferenciada. E a horta, quando ela passou a fazer parte do cardápio, os alunos passaram a ter contato com legumes, com verduras orgânicas, sem nenhum fungicida ou nenhum tratamento industrializado. Então, eles passaram a gostar mais da merenda quando tiveram contato com esse produto, além de ser muito saudável para eles, por ser um alimento orgânico produzido aqui mesmo na escola. Eu desejo muito, primeiro, é continuar com o projeto, que ele é maravilhoso. O espaço em que o projeto foi implantado no terreno da escola é um espaço apropriado. Então, a gente espera avançar mais, produzir mais, para que mais alunos e a própria comunidade que os pais vêm tenham acesso a um produto de qualidade feito sem material orgânico, sem fungicidas e outros que a gente vê, que sabe que tem no mercado. Então, a gente espera muito que esse projeto cresça mais e mais na escola e que mais pessoas favoreçam dele.